SAM I AM Está procurando um PC bom, um console ou acessórios? Está tudo na netstorage.ti.com.br A loja do seu computador, do seu console Melhor preço, melhor atendimento Fala galera, SAM aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas com os arrombados Fala Alan Fala galera, beleza? Fala Mike E aí pessoal, tranquilo? Fala excelência Fala pessoal, beleza? O nome da corrida é Passeio no Campo e feita pela Rockstar e bora lá Bora Então bora lá, são duas voltas com 2,20 km Criado pelo Rockstar Nossa, esse cara faz cada corrida, hein, velho Nossa, é conhecido esse cara aí Estranda de pedra, velho Nossa, 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 não Liberator, não vou, não vou, não vou, não vou Eu vou com a Sanchez, velho, está nem aí E eu vou com o carrinho do Trevor, velho Cadê? É que eu tenho ele comprado, né, eu vou de Injection, cara Deixa eu ligar, né, nossa Aí galera, por que passear no Campo enquanto o seu lobo não vem, aí, ó Estou de lobinho, velho, tá vendo? Eu também, ó Lobo mau e lobo malzinho Nossa, velho É, nossa É, mano Lobo mauzinho, né É, excelência É isso aí Por que foi ele, Fuscão? Eu? Boa Eu fui com o meu, que é personalizado Ah, fácil, fácil, fácil Ah, o Mike tem esse carrinho aí, o que foi? Tem Saiu, né, na... Pega o Burst, mano É, mano, pega o Burst Saiu aonde, mano? Minha, nossa O que foi? Saiu aonde? O que? Esse carrinho aí Na... não sou hipster, né? Sim Saiu pra vender Ah, não sou hipster É, porque você tava comendo Doritos É, mano Doritos permitiu Ramon, mano Ramon, mano Caraca, meu Deus Esse carrinho aqui desliza tudo, mano Esse carrinho aqui é o bom pro off-road, hein, velho Sim, bora lá, ó, ó Nossa O joguinho é perfeito Broda Caraca Que troll essa parte aqui, hein, velho Dei de cara no muro Dei de cara no muro É, ela... Foi feito... Aquele muro foi feito... Nossa, velho Ah, eu peguei Caminhou errado, cara Putz, também Nossa, esse meu carrinho aqui É pior que o other, cara Pelo amor de Deus, velho Sabãozão? Sabãozão, aí Tem o último agora também Minha, nossa Quantas voltas que tem aqui? Duas 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 Por que? Não tá ganhando, né? Noooooooon Nossa Não, ele tá hackeado, só que você que pegou um urrac melhor que o dele, né? É, mano Eu peguei o Burst hoje, mano Seu urrac premium vip Urrac Premium vip master, mano Você tá ligado Ui Droga Nossa Cara, gostei de correr pra esse carrinho, velho Minha, nossa, você me matei Ele é tunado no máximo, deve ficar show de bola Qual? O carrinho do Trevor? Só é o Michael Rack O do Trevor? Sim É que o carrinho é bonitinho pra caramba, né, velho Nossa, acho da hora, velho Vou comprar esse aí, quanto que custa? 69, acho É É, não gostei Não Perdi Não Perdi Droga É O Mike Droga Droga Puh Eu tava pertinho de terminar, cara Droga, hein Quase 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 Volta Mas Falou, galera Son Yeah, I remember it all Leave and shut out my calls The air was so dusty Her armor getting rustling Sam, I am